A gente tem um monte de mensagem chegando aí, falando sobre o Balanço de hoje, falando sobre o nosso querido Rodrigo Mendes que nos acompanha e traz muita música pra você hoje no Balanço Geral, mas vamos aproveitar que o temos aqui hoje e colocar ele pra tocar mais aqui e cantar mais aqui pra gente, né? Aproveitando aí essa sexta-feira em clima de música brasileira com MPB e samba. O que vem agora, Rodrigão? Rapaz, eu vou atender o pedido da diretora aqui. Diretor, tem que atender, né? A Verônica pediu o quê? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. O que será que ela pediu? O que será? A melhor trilha sonora de todos os tempos, Raça Negra. Vamos lá. Cheia de mania, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Que é o que é o que é o que é? E no cinema você não gosta No motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Que essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Perdemos, hein? Essa barra quer gostar de você Vai lá, de novo, vai lá Vai Tique, 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 ê, ê, ê Tique, 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 ê, ê Tique, 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 ê Tique, 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 ê, ê, ê E essa aqui, ó O mel do teu beijo tem um gosto de amor Me leva junto com você Quero ouvir Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o teu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o teu lugar Raça negra É isso aí Pedido da nossa diretora Verônica Atendido aqui Valeu, Rodrigo Mandou bem demais E reforçando Falando sobre o seu trabalho Autoral Que teve, inclusive Um bom reconhecimento Que você Com a música Peço licença Venceu o festival Que aconteceu Recentemente Lá no Garden Pub Que foi realizado o evento E a gente termina A sua participação aqui Gente, né A vontade é de continuar daqui Até mais tarde Mas infelizmente O tempo é esse A gente se despede aqui Do Rodrigo Mendes Com mais uma música autoral Mais uma música Uma composição própria Que ele traz pra gente aqui Muito obrigado Mais tarde então continua, hein Vai lá no Garden Pub Eu vou te esperar lá, hein Já vou tá lá, certeza Vou fazer agora o Samba Pindorama Uma das autorais Aprendi a respeitar a bandeira do Samba Salve a África Gueto Mãe Angola Chorou teus filhos pra outrora Pindorama Mas hoje o Samba É cultura popular Oh meu Brasil Chorou teus filhos pra outrora Pindorama Mas hoje o Samba É cultura popular Eu posso ser ruim de cavaco Mas Samba eu sei muito bem Respeito a camisa que viste Porque tu não quer ter respeito Eu faço meu próprio partido Com os versos que eu criei Meu Samba é bamba e na roda Pede espaço também Eu faço Samba Eu posso ser ruim de cavaco Eu posso ser ruim de cavaco Mas Samba eu sei muito bem Respeito a camisa que viste Porque tu não quer ter respeito Eu faço meu próprio partido Com os versos que eu criei Meu Samba é bamba e na roda Pede espaço também Brasil Pindorama É isso aí Rodrigo Mendes Aqui no nosso Balanço Geral Rodrigo eu quero agradecer A sua participação Te parabenizar pelo brilhante trabalho Que tem exercido aí Nessa trajetória Mais de duas décadas já É tempo de responsabilidade Olha os cabelos brancos Olha as barbas brancas Repete aí os seus contatos Para que o pessoal possa te encontrar Possa também contratar aí Para os shows Então gente Meu contato O WhatsApp é 98465 6500 98465 6500 No Insta Está Mendes.orodrigo E hoje Mais tarde Às 19h30 Lá no Garden Pub Tem Rodrigo Mendes E o trio Quero agradecer também A oportunidade De trazer um pouco de Alegria Descontração Emocionar a galera Que está aí Do outro lado da tela Essa é a missão Do compositor Do músico Do artista Exatamente Tem que se reinventar Se é esse o momento Que a gente vive Vamos levar isso Para as pessoas Que estão em casa Muito obrigado Obrigado Parabéns pelo trabalho E sempre que puder Apareça por aqui Com certeza Valeu Rodrigo